Obrigado a vocês que estão chegando pra cá, participando conosco. Já percebeu que o nosso alerta desta segunda-feira é num clima bem alto astral, um clima de carnaval. Temos as nossas notícias, é claro, né, as informações. Vamos tratar de polêmica, de violência, mas sempre com bom humor, sempre com aquela pitada diferente, né, que nós temos aqui no nosso Alterosa Alerta. Meio-dia e 36, acerte o seu relógio aí, meio-dia e 36. Olha, um homem foi preso durante a madrugada, depois que o carro em que ele conduzia foi parar dentro de uma casa no bairro Jardim Alvorada. O motorista apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Alerta agora na sua tela. Manhã de susto para os moradores e de transtorno para quem passa aqui pela região, pela avenida Tancredo Neves, região da Pampulha. Isso tudo depois de que um carro se envolveu numa batida. O veículo derrubou primeiro essa placa, saiu da pista aqui, subiu na calçada e foi derrubando tudo que havia pela frente. Ele bateu naquele poste de energia elétrica e, em seguida, atingiu dois veículos. O primeiro veículo, um Fiat Palio, estava estacionado ali, olha só, foi atingida pelo veículo e uma roda dele se soltou. A outra atingiu o muro daquela casa ali, que se quebrou com impacto. Eu achei que o muro ali tinha caído, porque o muro já estava trincado. Aí eu olhei assim, não, não é o muro não. Aí eu só fiz assim e vi esse buraco. É do meu marido. É a ferramenta de trabalho, ele estava aqui, olha. Gustavo, que é aqui que ele fica. Ele foi jogado lá? Foi jogado lá. E a minha indignação maior foi que ele debochou. Ele debochou da nossa cara. Porque ele falou, ele falou lá na delegacia, o Gemardo, ele falou que não ia dar nada pra ele, porque ele era filho de policial, não sei de que. Ele acabou com o carro de um pai de família que paga pensão. Tem três filhos pra pagar pensão. Você estava bêbado? Pelo jeito, estava bêbado. Ele ainda atingiu aí todo esse imóvel aqui. E o veículo, olha, ele caiu em cima, então, desse veículo aqui embaixo. É um Fiat Uno. Segundo moradores desta casa, a mais atingida, não havia ninguém no cômodo superior, onde o carro bateu depois de passar arrastando pelo muro. Os donos do imóvel e do carro não quiseram gravar entrevista. Para Danilo, o comerciante vizinho, o motorista parecia estar sob o efeito de drogas. Você parecia estar bêbado, alguma coisa? Eu bebo não, mas acho que ele estava drogado. Estava alterado? Estava alterado. Acho que ele estava usando cocaína. Segundo a polícia, a caminhonete Santa Fé foi visualizada em alta velocidade por militares que faziam patrulhamento na região, minutos antes do acidente acontecer. A viatura foi atrás do carro. Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle da direção e houve a batida. A viatura tentou uma abordagem, mas chegando nesse ponto aqui da via, ele se envolveu nesse acidente. Não há que se falar em uma perseguição. Foi uma tentativa de abordagem, só considerando a condição como ele conduziu o veículo e oferecia risco aos demais usuários da via. O primeiro cuidado realmente foi de prestar socorro a ele, ele foi levado ao hospital, onde está internado ainda, sendo cuidado das dores que ele reclamava. E não tem como a gente afirmar que ele fez uso de bebida alcoólica, nem nada disso. Essas imagens mostram o motorista da Santa Fé no hospital de pronto-socorro. Ele foi identificado como Victor Demetrios Pereira Cota. O rapaz estava sorridente e sem ferimentos aparentes. Ele não fez o teste do etilômetro e seria levado para o DETRAN. Está aí, você percebeu que o rapaz está feliz, está satisfeito, como se nada estivesse acontecendo. Agora você sabe por que ele ri? Por que ele sorri? Coloca a imagem dele para mim aí, porque eu quero que a imagem dele chegue no Estado inteiro. Eu quero que o Estado todo conheça a cara da impunidade. Ele está rindo é por causa disso. É porque ele sabe que crime de trânsito no Brasil não dá em nada. Ele está super tranquilo. E segundo o relato daquela mulher lá, a dona da casa, que ele atingiu o carro do marido dela, segundo o relato dela, ela falou para ele algemado, que não ia dar nada para ele. Não sou eu que estou falando. É a mulher que presenciou tudo, a testemunha que está dizendo. Então, ele ri é por isso. Porque ele tem a certeza da impunidade. Não só ele, mas lamentavelmente quem bebe e dirige, sabe, né? É porque tem a certeza dessa impunidade. Lamentavelmente, vamos colocar imagens ali do local dessa batida, né? Nós temos imagens ali do local da batida. Eu passei ali em frente hoje, vindo aqui para a TV Alterosa, eu passei e eu me assustei. Com certeza, eu fiquei assustado, porque parece que esse cara não estava dirigindo nenhum carro. Não, parecia que ele estava vindo num tanque de guerra. Porque ele foi lambendo tudo que estava na frente dele. Parecia que ele estava num tanque de guerra. Porque ele arrancou poste, ele arrancou pedaço de meifio, ele arrancou muro. Ele jogou o carro, né, do marido daquela senhora lá, a não sei quantos metros de onde o carro dele estava parado. Com ele não aconteceu nada. É impressionante, gente. Eu vou falar para você que o anjo da guarda do Bebum trabalha bem, né? O anjo da guarda é difícil, né? É difícil. Graças a Deus, esse cara não matou nenhum inocente, né? Graças a Deus, esse camarada, ele não tirou a vida de ninguém. Porque senão, gente, seria muito pior, né? Nós estaríamos aqui agora relatando mortes ali ao prejuízo financeiro, material, que ele vai ter que dar conta disso. Viu, senhora? A senhora que está preocupada aí porque o marido da senhora trabalha com o carro, que ele arrebentou, ele vai ter que dar conta disso. Afinal de contas, né, ele não tem um pai que resolve tudo o que ele falou? Então, provavelmente o papai dele agora vai ter que arcar com o prejuízo. Vai ter que arcar com esse prejuízo. Porque esse prejuízo não é do marido da senhora, é dele. É de quem provocou, né? E tentou fugir da polícia e disse, dissimuladamente, que nem se lembra de estar em alta velocidade. Em alta velocidade estava eu, né? Devia ser eu que estava em alta velocidade. Olha o que você fez. Se você tivesse a 50 por hora, 40 por hora, que é o limite da via ali, 60, não sei, você não teria feito esse estrago que você fez, igualzinho um tanque de guerra, em cima daqueles pinos de boliche. Você veio derrubando tudo que estava na sua frente. Que absurdo, gente. Que irresponsabilidade, né? Porque se morre só ele, até nisso aí ele deu sorte, né? Porque se vai só ele embora, tudo bem, ele pagou por isso. Ele assumiu esse risco. Acelerou mais do que devia, assumiu o risco de morrer, né? Se vai só ele. Agora o problema é ele matar os outros, que não tem nada a ver com isso. Aí que é de revoltar, gente, né? É de revoltar, gente. Quero ver quanto tempo que esse cara vai ficar preso. Para lá detido, quanto tempo que ele vai ficar detido? Meio dia e 43, meio dia e 43. Coloca para mim a imagem de quem provoca um estrago sem tamanho e depois vai ser atendido. Olha só o rosto de preocupação do rapaz. Olha lá o rosto de preocupação. Dá um zoom para mim aí. Deixa eu ver aqui no telão, ó. Esse aqui é o rosto da preocupação, gente. Coloca para mim aqui, ó. Tá aí, ó, na sua tela. Esse rapaz aqui, ele arrebentou muro de casa, carros que estavam estacionados, arrebentou tudo. E olha para você ver a cara de preocupação que ele está. Essa aqui é a cara da preocupação, ó. Tá vendo? É por isso. É porque ele tem a certeza da impunidade. Ele sabe que no Brasil você vai fazer o que quiser e não vai dar nada. Não vai dar nada. Quando é que nós vamos ver a nossa lei mudar? É isso que nós temos falado aqui sempre, né? O Stanley fala aqui sempre. A gente está sempre falando. É a hora de nós cobrarmos dos nossos deputados federais, dos senadores, a mudança da nossa lei. Afinal de contas, é agora o momento de se mudar a nossa lei do país. Crime de trânsito tem que ter peso. O crime contra a mulher tem que ter peso. Chega dos caras fazerem o que quiserem e não dá nada para eles. Chega disso. Nós não podemos mais tolerar esse tipo de coisa, né? Meio dia e 44, eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer a sua companhia aqui no nosso Alterosa Alerta. E aí